Fala aí gente, beleza? Eu sou o Rastobos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre speedruns que você nem sequer imaginava que elas existem. Sim, speedrun é quase uma regra 34 da internet. Se existe um jogo, provavelmente vai existir uma speedrun dele. Então, a gente vai falar dessas speedruns aqui. Speedruns estranhas algumas, malucas e de alguns jogos que você nem sequer passava na sua cabeça que isso era possível. Então, antes da gente começar o vídeo, como sempre, ajuda a nós aí. Like, ativa o sino, se inscreve no canal, aquelas coisas todas. E redes sociais aí, Twitter, Instagram estão todas aí na descrição para quem quiser seguir lá. Então, vambora para o vídeo dessas speedruns doidas. Ok, eu preciso falar primeiro de uma única categoria que existe nas speedruns que são já estranhas o suficiente. E aqui a gente vai abranger três jogos que são dessa categoria, que é muito louco. Que é a categoria Speedrun Banned, que se resume simplesmente para você fazer uma speedrun de como mais rápido você é banido de um jogo. E sério, mano, isso realmente existe. Tem gente maluca o suficiente para poder fazer isso. E são alguns joguitos aqui que ocorre isso. O mais famoso e que popularizou essa categoria aí de speedruns banidas foi o Clube Penguin. Eu acho que muita gente ouviu falar do Clube Penguin, mas ele foi muito popular lá para o ano de 2000, 2005, 2006. E por aí vai. Que era um jogo de navegador e por isso que ele se tornou até bem popular na época. Em que você controla uns pinguinzinhos. É como se fosse uma mistura de MMO com uma rede social ali que você podia interagir, conversar, fazer minigames. E tinha tudo ali, uns pinguinzinhos loucos que você podia customizar e etc. Entretanto, o jogo era um jogo bem focado para um público mais infantil. Então, dependendo das suas ações no jogo, isso daí poderia dar um banimento ferrado. E a forma de ser banido desse jogo era bem simples até. Você criava uma conta, mas você tinha que criar uma conta focada para o chat infantil. Então, toda hora que você digitava um palavrão, automaticamente você era banido do jogo. Então, o speedrun desse jogo consiste em que? O tempo de você criar uma conta, criar o seu pinguim e ir lá lançar um palavrão dentro do jogo. Lançando é automaticamente um ban dentro do jogo muito louco. E aí, a galera fez isso em massa de speedruns. São mais de 90 pessoas tentando fazer esse recorde. E o recorde mundial aí é de 37 segundos, de 370 milésimos. E os outros recordes são bem pertos um do outro, porque o ban é bem rápido. O que diferencia aí, provavelmente, foi a velocidade que o cara criou a conta e a internet dele. Esses recordes aí foram todos feitos dois anos atrás. Isso porque o jogo foi fechado. Então, não tem como mais fazer recordes aí. Eu ouvi boatos que o jogo vai voltar, ou se voltou, eu não sei. Mas o que? Não entra mais recordes aí dessas speedruns de banidos ali do Clube Penguin. Não existe mais. Então, é um recorde quase impossível de ser batido novamente. Tá, eu acabei de fazer uma pesquisada rápida. Eu vi que o jogo realmente voltou. Agora é o Clube Penguin Rewriting. Mas não tem recorde pra banimento. Os recordes são recordes normais de conseguir que entrem as moedas no jogo e tal. E tem gente que faz recorde disso ainda. O outro recorde aqui, nós estamos falando do jogo Roblox. Que teve o seu recorde de 1 minuto e 24 segundos para ser banido do jogo. E olha, é muito bizarra a forma de ser banido nisso aqui. Simplesmente, o jogo bloqueia alguns memes, algumas coisas, algumas fotos que você coloque. Então, se você for colocar uma roupa no Roblox, dependendo da imagem que você colocar, você pode ser banido sim. Ou então, quando você vai criar uma blusa lá no Roblox, você vai mandar uma imagem. Era só mandar uma logo do PewDiePie. Sim, PewDiePie mesmo, o maior youtuber gaming do mundo. Isso, se você mandar aquela logo do PewDiePie na blusa, simplesmente você podia ser banido do jogo. E é isso que o cara faz na Speedrun. E ele consegue bater o recorde mundial de 1 minuto e 27 segundos para este recorde. E aí, ele faz simplesmente isso. O tempo dele criar uma conta, criar as coisas lá e fazer um upload das imagens do PewDiePie. para ele ser banido. Bem, parece que esse ban aí, para efeito de curiosidade, é porque o jogo tenta se afastar ao máximo de memes. Então, dependendo de alguns memes que você colocar ali, o jogo simplesmente bane. Inclusive, o PewDiePie foi banido do Roblox, porque ele criou uma conta com o nome dele, e os caras não sabiam que era ele, e ele foi banido automaticamente. Porque o cara é quase um meme. É um meme, né? Porque o cara é gigante. Qualquer coisa que ele faz é um meme. Então, a galera era banida por causa disso, e dava para fazer um Speedrun maroto, aproveitando disso. E a outra Speedrun muito maluca foi, não de um jogo, mas relacionado a jogos, que foi o cara que tentou ser banido o mais rápido possível do PS4. E ele consegue de uma forma muito rápida. E o que ele faz para ser banido? É até bem simples. O cara entra numa comunidade de papéis de parede, para o PS4, e envia uma imagem para lá. E essa imagem não é uma imagem muito boa para todo mundo ver, né? Tanto que até no vídeo do cara, a imagem aparece totalmente censurada ali para a galera. E aí, né? Ele simplesmente vai na tela inicial do PS4, e aguarda. E simplesmente aparece o cadeadinho ali nos jogos online, e ele tenta entrar na PS Network, e simplesmente aparece que ele foi banido. O cara conseguiu fazer esse recorde de 1 minuto e 5 segundos, e alega ser o recorde mundial, mas eu acho que não tiveram outras pessoas para poder bater esse recorde. Então, ele eu acho que é o único que tentou fazer um recorde ser banido da PSN. Vai, olha, tem doido para tudo, né? Pois é, existe speedrun até para mineirinho, e é difícil acreditar que sim. E é uma categoria que existe até bastante gente concorrendo, mano. O recorde mundial é de um brasileiro, mas tem japonês que faz speedrun de mineirinho. É incrível isso, porque eu nem imaginava que isso acontecia. Talvez alguns conheçam o speedrun de mineirinho, por causa que o Dava já fez um vídeo sobre isso. Mas a grande maioria nem sequer imaginava que alguém tentava se arriscar fazendo um speedrun disso aqui. Mas se você for parar para pensar um pouco, ele é um prato cheio para speedrunners, porque é um jogo simplesmente ultra mega bugado. Isso daí é ótimo para você atravessar a mapa, atravessar a parede e conseguir bater recordes aí. E bem, pelo menos está sendo honrado, porque o recorde mundial é feito pelo Jake Puddin, que é um speedrunner brasileiro. Então, pelo menos está honrando o nome do Brasil, um jogo zoado brasileiro. Nada mais justo que um brasileiro fazer o recorde mundial. E o recorde é de 7 minutos e 32 segundos. Ficando bem próximo do segundo lugar é um americano aí, mas se você for ver, realmente é muito país que faz recorde disso aqui. E simplesmente o recorde do jogo consiste em você aproveitar alguns bugs e tentar zerar ali o mais rápido possível. Então, tem partes ali que simplesmente o personagem atravessa o chão, coisa que não é muito difícil devido aos gigantes bugs que esse jogo tem. E aí sim os caras conseguem zerar na velocidade máxima. É doideira, meu amigo. Outro jogo que eu nem sequer imaginava que dava para fazer speedrun é o Just Dance. E parece que um cara teve a ideia de fazer isso e está lá no recorde mundial como o único recorde mundial de Just Dance. É, só um cara fez isso. E o cara se chama Mr. Fan. Ele zerou o Just Dance 2015 em 2 horas e 22 minutos. Mas ele joga os outros também. Tipo, 2017, 2018... Sempre tem um recorde dele lá e ele é o único. É, eu não imaginava que tinha até speedrun para isso, visto que o tempo das músicas sempre é o mesmo. Então, se outra pessoa for concorrer no speedrun de Just Dance, eu acredito que os tempos seriam próximos. O que diferenciaria apenas a velocidade que o cara mexe nos menus, por exemplo. Mas que não é um recorde fácil de se fazer, digo eu, tá? Porque você tem que conhecer o jogo de core salteado. Porque o recorde consiste em fazer 5 estrelas em todas as músicas. Então você tem que conhecer todas as músicas de decoreba mesmo para poder conseguir fazer o recorde desse jogo. O que não é difícil. Então o Mr. Fan é um cara bem guerreiro e gosta muito desse jogo. Que é o único que fez, mas... Realmente eu não imaginaria que isso existia. Campo Minado me lembra as épocas que eu não tinha internet ou que a internet era de escada e eu tava sem jogo, sem nada pra fazer e eu ia tentar jogar o Campo Minado que tinha no Windows. Sério. Mas eu confesso que pra mim o Campo Minado, por anos, era um jogo que contava com a sorte de você não acertar uma mina ali. Mas ele tem tudo um cálculo e um procedimento por trás que eu até hoje não sei, confesso. Mas que existe speedrun disso aqui. Sim, o Campo Minado do Windows rola speedruns e ele é um speedrun muito rápido que eu devia até ter colocado no meu vídeo de speedruns mais rápidas e aflitas da história, sem sacanagem. O jogo dá pra ser zerado em um segundo no fácil. Mas porque no fácil tem como você clicar ali e com um clique zerar o jogo. Mas ainda assim, no Expert, que você tem que fazer certinho ali e ir clicando em coisinha por coisinha, sem se contar com a sorte de dar um clique e ganhar, ele leva um minuto para poder ser zerado e os caras fazem lá na maior calmaria o speedrun de Campo Minado. Pois é, meu amigo. Campo Minado tem speedrun disso. E tem até bastante gente que faz, por incrível que pareça. Eu nunca imaginei que isso acontecia. E por último nós temos um jogo de texto que também tem speedrun, que é o Ratoful Boyfriend. E são poucos que fazem o speedrun dele, tanto que ele nem tá no site de speedruns. Não sei porquê, não deviam cadastrar lá. Mas que é aquele jogo clássico na Moro de Pombeu. Fui jogar esse jogo. O jogo chato. O jogo é muito chato, sério. Enfim, acontece que tem um recorde pra isso. O jogo tem um final bem rápido, mais rápido que o comum, que eu acho que você morre, se eu não me engano. E o objetivo é chegar nesse daí o mais rápido possível. Então o recorde simplesmente consiste em um cara rapidamente sair clicando, sem ler os diálogos, óbvio, e escolher a opção correta pra chegar no final do jogo, que é o final pior, eu acho, que é você morrendo. Bem, e essa dificuldade toda pra gerar esse jogo incrível leva apenas 5 minutos e 24 segundos, que é um tempo até relativamente rápido. Mas que se você for ver, não tem quase esforço nenhum. Não tem esforço a speedrun aqui, seriamente. Pô, é só passar texto. É possível que tenha esforço nisso aqui. E bem, esse aqui é o vídeo das speedruns, que você não imaginava que existe. Speedruns às vezes até inúteis, talvez. Mas que são interessantes, no mínimo. Então, dê seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela ação de vocês até o final aqui do vídeo. Um grande abraço, um beijo no popô. E fui!